Oi pessoal, gente eu criei uma historinha gacha, o nome da historinha é a casa assombrada, antes que a história começa, se você não conhece meu canal vão lá conhecer meu canal e ver meus conteúdos de vídeos, vão lá se inscrever no meu canal e deixar um like. Gente eu tenho um desafio, eu duvido você dar 200 mil likes, a história vai começar. Eu estou com medo, essa biblioteca parece assombrada, vamos embora dessa casa assombrada, eu estou com medo, não precisa ter medo, não tem nada nessa casa, essa biblioteca é muito legal, tem vários livros para você ler, tem um monstro atrás de você, não tem nada aqui atrás de mim. Nunca mais vou para uma casa assombrada. Música 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 Música